O curso do Saber Direito desta semana te ensina sobre direito processual do trabalho. Nas aulas, o desembargador do TRT do Espírito Santo, Bizerra Leite, aborda os temas polêmicos que envolvem a competência da justiça laboral. Olá, meu nome é Carlos Henrique Bizerra Leite, sou professor de processo de trabalho e sou desembargador do TRT da 17ª Região Espírito Santo. Estamos aqui para falar sobre a quinta aula. Lembrando que nessa quinta aula, nós vamos trabalhar com a questão da competência da justiça do trabalho à luz do novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor em 16 de março de 2016. Eu vou logo pedir para chamar a primeira pergunta, para a gente poder debater em torno dela, porque vai ser bem interessante. O novo CPC será aplicado sempre que houver lacuna da legislação processual trabalhista? Essa é uma excelente pergunta, realmente, porque nós estamos nas vésperas de vigência do novo Código de Processo Civil, que vai trazer uma série de repercussões para o processo de trabalho. Mas a pergunta é a seguinte, o novo CPC, ele vai ser aplicado ao processo de trabalho apenas no caso de lacuna? Bom, essa pergunta requer uma reflexão. Por quê? Porque o artigo 15 do novo CPC diz o seguinte, O direito processual eleitoral, trabalhista e administrativo, terá como fonte supletiva e subsidiária o novo Código de Processo Civil. Ocorre que a CLT prevê, no seu artigo 769, o seguinte, O direito processual comum será fonte subsidiária no caso de lacuna e desde que haja compatibilidade entre a norma do CPC e a sua aplicação ao processo de trabalho. Dito de outra forma, a CLT exige para ser aplicado o CPC, não só a lacuna, o que é lacuna? Um vazio normativo, a omissão da lei trabalhista, da lei processual trabalhista, exige não só a omissão da lei trabalhista, a lacuna, também que a norma a ser migrada do processo civil seja compatível com os princípios do direito processual do trabalho. Certamente, esses dois dispositivos vão trazer inúmeros debates para a aplicação ou não do processo civil, do novo processo civil no processo de trabalho. Certamente, haverá aqueles que entendem, que entenderão, que a CLT, o artigo 769 da CLT, foi revogado pelo artigo 15 do novo CPC. Nós não concordamos com essa postura, porque pensamos que a CLT é uma legislação especial, o CPC é uma lei geral, e a lei geral não revoga a lei especial. Pelo contrário, somente a lei especial é que poderia dizer que a lei geral seria ela aplicável no caso de lacuna, no caso de aplicação subsidiária. No entanto, essa matéria não é tão pacífica assim, porque certamente haverá grandes discussões. Muito bem. Então, o novo CPC, ele trata da questão da competência. E haverá até muita discussão no processo de trabalho, se o sistema de competências, principalmente competências relativas, exceções de competências do processo de trabalho, serão também aplicadas ao processo civil, ou melhor, se as normas do processo civil serão aplicadas ao processo de trabalho. Eu não defendo o isolamento do processo de trabalho, eu defendo a sua autonomia. O processo civil tem autonomia, o processo de trabalho também tem autonomia, porque a autonomia faz a ciência circular, faz a ciência crescer, porque nós não temos o dom divino da inerrância. Nós somos seres que precisamos cada vez mais nos especializarmos em alguma coisa, porque nos especializamos na parte, podemos compreender melhor o todo. E com isso a gente possa realmente melhorar. A finalidade da ciência é melhorar a vida das pessoas. O direito, as ciências em geral, devem ter essa busca incessante. A finalidade é trazer felicidade para as pessoas, facilitar a vida das pessoas. O processo do trabalho é caracterizadamente um processo mais simples, mais simplificado, com menos formalismos. E, simplesmente, aplicar o CPC pela ausência de lacuna, pela ausência de lei, pela lacuna da CLT, seria, às vezes, um retrocesso social. Então, temos que ter o cuidado na hora de aplicarmos esses dois diplomas legais para evitar o comprometimento da celeridade e da justiça da prestação jurisdicional. Muito bem. Eu defendo, por isso, não o isolamento de um ramo do direito, mas defendo o diálogo virtuoso das fontes. É óbvio que o CPC, esse novo CPC de 2015, que vai entrar em vigor em 2016, ele é fruto de um debate democrático. Ele foi o primeiro código realmente democrático no Brasil, onde houve discussão da comunidade acadêmica. Eu me lembro mesmo, eu apresentei propostas lá para o Senado Federal, houve discussões, participei de grupos de estudo. Foi interessantíssimo como esse procedimento se desenvolveu. Devemos agradecer, sobretudo, ao ministro Luiz Fux, que era presidente à época da comissão, e realmente ele abriu o debate, estimulou as pessoas a conversarem sobre o processo civil brasileiro. Então, desse ponto, o CPC novo merece todos os nossos aplausos. Mas daí, a dizer que ele é melhor em tudo, em relação ao processo de trabalho, que tem demonstrado ao longo dos anos que é um processo mais efetivo, que é um processo mais rente à realidade social, que é um processo mais rápido, que promove melhor a distribuição da justiça, um processo que realmente faz com que os conflitos sejam solucionados de maneira mais efetiva, não pode ser jogado por terra assim. Então, mais uma vez, eu defendo o diálogo virtuoso das fontes, aquilo que no processo civil existir, para melhorar o processo do trabalho, melhorar a prestação institucional, e houve alguns avanços importantes, nós defendemos a aplicação subsidiária e supletiva. Exemplo, a multa do 475J do CPC, agora atual, que a jurisprudência majoritária do Tribunal Superior do Trabalho é contra a sua aplicação no processo de trabalho, com o novo CPC, essa multa também existe, e o fundamento de não aplicar essa multa no processo de trabalho é que a CLT não é omissa a respeito do procedimento da execução, porque no processo de trabalho, o devedor é citado para pagar ou nomear bens à penhora. No novo CPC, o devedor, ele é intimado para pagar, e se ele não pagar no prazo de 15 dias, aquela dívida vai ser acrescida de uma multa de 10%. Obviamente, essa multa de 10% vai estimular o devedor a cumprir espontaneamente a sentença, não é mesmo? Mas a CLT, ela não tem uma omissão sobre esse procedimento. mas ela é omissa a respeito da multa. Portanto, a aplicação supletiva, o que é a aplicação supletiva? A aplicação supletiva, ela vem completar quando há uma lacuna parcial. E a aplicação subsidiária, ela vem completar quando há uma lacuna geral, uma lacuna total, quando é totalmente omissa a CLT. E como a CLT não é omissa totalmente, eu acho que é possível você adaptar a norma do processo civil com a norma do processo de trabalho e torná-lo mais efetivo ainda se o empregador não pagar a dívida reconhecida na sentença no prazo de 15 dias, já sabe que aquele valor vai aumentar em 10%. Ora, isso certamente vai estimular o cumprimento espontâneo, vai diminuir a quantidade de recursos na justiça do trabalho e essa norma a ser migrada para o processo de trabalho ela é muito bem-vinda, promovendo o diálogo virtuoso das fontes sem problema algum. Agora, é óbvio que nós temos que ter algumas preocupações com o novo CPC e sua aplicação no processo de trabalho. Por exemplo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O novo CPC prevê um incidente de desconsideração. Esse incidente implica a suspensão do processo. O juiz vai decidir esse incidente, podendo ter recursos, uma série de intercorrências e o processo demorar cada vez mais. Ora, no processo de trabalho, esse, a desconsideração da personalidade jurídica, ela é feita lá na fase de execução, quando o juiz não encontra bens do devedor para pagar a dívida, ele ordena por cima do despacho que se cite o sócio da empresa para pagar aquele valor. um processo simples que dá resultado fantástico e isso torna efetiva a execução trabalhista. Se nós formos adotar o CPC neste caso, só vai favorecer um mau devedor, porque ele vai utilizar todas as manobras para procrastinar ainda mais o processo de trabalho. Então, por isso que eu defendo a inaplicabilidade desse incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos do processo civil, porque ele pode trazer comprometimento da celeridade do processo trabalhista, no qual, via de regra, são postuladas verbas de natureza alimentícia. Então, temos que ter muito cuidado com relação a isso. com relação a competência, que já é a nossa aula aqui sobre competência, nós sabemos que a competência territorial, ou competência em razão do lugar, no processo de trabalho, ela é fixada em regra pelo local da prestação do serviço. ou seja, o local, o domicílio da empresa, que é o local da prestação do serviço, via de regra, é o local da competência, é perante a vara daquela localidade que o empregado propõe a sua reclamação trabalhista. Essa é a regra geral, vamos ficar aqui na regra geral. No entanto, o Brasil é um país de dimensão continental. Muitas vezes, o camarada é contratado lá na Bahia e vai prestar serviço no Rio Grande do Sul. Aí, depois, ele volta e vai morar lá no Espírito Santo. O problema todo é esse. Aí, ele quer reclamar porque não recebeu as horas extras do período em que ele trabalhou no Rio Grande do Sul. Se você exigir que esse trabalhador vá lá no Rio Grande do Sul entrar com a ação, o custo que ele tem para o deslocamento, o tempo que ele vai, etc., se ele já estiver trabalhando em outro lugar, ele não vai conseguir licença para poder ir lá fazer a sua reclamação, simplesmente esse direito vai ficar totalmente no limbo e vai ser lesado esse trabalhador e ele vai se desencorajar de ter acesso à justiça. A nossa proposta, portanto, é a proposta de interpretação evolutiva da CLT no sentido de interpretá-la conforme a Constituição. ou seja, o critério de ajuizamento deve ficar na escolha do trabalhador, porque o empregador tem muitos melhores meios de se defender, o empregador tem condições de contratar advogado em outro local, ele tem condições de nomear um preposto para poder acompanhar a audiência, já o trabalhador não. Então, eu faço a interpretação dessa norma de 1943 da CLT conforme a Constituição e permito que esse trabalhador possa ajuizar a ação no foro do seu domicílio, onde ele estiver morando, enfim, passeando, enfim, deixar a critério dele. No entanto, a CLT prevê que o empregador, neste caso, possa oferecer exceção de incompetência alegando que a prestação do serviço foi, por exemplo, no caso que eu dei lá no Rio Grande do Sul. E aí, o que o juiz do trabalho tem que fazer? O juiz do trabalho mais conservador, mais vinculado à literalidade da lei, ele acolhe essa exceção e manda o processo lá para o Rio Grande do Sul e é para lá que o trabalhador tem que se deslocar para comparecer à audiência que for designada, etc., lá que tem que ser produzida a prova e tudo mais. Muito bem. aí, nós temos aí uma questão importante, porque, enquanto no processo do trabalho, o empregador alega, antes da contestação, a exceção de incompetência relativa, ou seja, incompetência e razão do lugar, eu gostaria de passar a pergunta, como ficará isso no processo civil? E aí, nós vamos ouvir aqui a segunda perguntinha. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação no processo do trabalho? Essa pergunta, portanto, nos exige uma profunda reflexão. Será que o novo CPC trouxe melhoria na celeridade, na economia do processo, ou seja, menos atos processuais, menos formalismo e, consequentemente, mais serviço público jurisdicional prestado? eu digo isso porque eu peço venho aqui para poder ler o novo CPC, o que que nos traz? A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. A incompetência absoluta pode ser legada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Ou seja, com relação à incompetência relativa, não há possibilidade de declaração de ofício pelo juiz. A não ser se se entender que o juiz entender que há uma cláusula de eleição abusiva. Como no processo de trabalho não há cláusula de eleição, ou seja, foro de eleição, porque a CLT já diz que a competência é do local da prestação do serviço, então, penso que não seria aplicável o foro de eleição no processo do trabalho. Mas, de qualquer maneira, no processo civil, como nós estamos vendo, não há mais exceção de incompetência em razão do lugar. No entanto, a CLT prevê expressamente a exceção de incompetência. No artigo 799, que é o seguinte, nas causas da jurisdição trabalhista, somente podem ser opostas com suspensão do feito, as exceções de suspeição ou incompetência. E das exceções sobre suspeição e incompetência, salvas de incompetência, se terminativos do feito, não caberá nenhum recurso, podendo, em tantas partes alegá-las novamente do recurso que couber da decisão final. Percebam, meus queridos e queridas telespectadores, que no processo do trabalho, ainda continua havendo a exceção de incompetência, que é oferecida antes da contestação. E ao apresentar a exceção de incompetência, normalmente é o réu que faz isso, o reclamado, o juiz suspende o processo por 24 horas e decide. E depois de decidir, o reclamado vai apresentar a sua contestação. Ou seja, se o juiz acolher a exceção de incompetência, ele deve remeter os autos para o juiz que ele entender que é competente. E aí, temos uma situação bem interessante. Para o Tribunal Superior do Trabalho, e a Súmula 214, se o juiz do trabalho acolher a exceção de incompetência na Justiça do Trabalho e remeter os autos para a vara do trabalho vinculada ao mesmo Tribunal Regional do Trabalho, ao qual está vinculada a vara de origem, não cabe nenhum recurso, nem nada. O empregado, por exemplo, imagine aqui em Brasília, cidade satélite aqui de Sobradinho. Sobradinho é cidade satélite. O cara trabalhou lá, satélite, não sei se tem vara do trabalho lá. Mas se tiver vara do trabalho, o juiz acolhe a exceção de incompetência e remete aos autos para que, para onde as varas do trabalho aqui de Brasília, aqui do centro. Não vai caber nenhum recurso. Mas também não se pode dizer que esse camarada está impedido de acesso aos dias, que ele pode vir um deslocamento que não é tão custoso assim. Mas imagine se o juiz lá de Sobradinho acolher a exceção de competência e remeter os autos lá para o Ceará, para a Fortaleza. Não há previsão de recurso na CLT. No entanto, o TST editou a súmula 214, permitindo que, neste caso, quando os autos forem remetidos, o juiz acolher a exceção de competência e remeter os autos para a vara do trabalho vinculada a tribunal diverso, que o Tribunal Regional do Trabalho aqui é o da décima região, o Tribunal Regional do Ceará é o da sétima região. Então, se um tribunal é diverso, aí cabe recurso ordinário de imediato contra essa decisão interlocutora. É a decisão interlocutora, mas é terminativo do feito aqui no âmbito dessa jurisdição do TRT da décima região. Aí cabe recurso. No processo civil, hoje, essa questão vai ser levantada como preliminar da contestação. Então, o juiz não vai suspender processo coisa nenhuma, vai decidir de plano, não vai caber recurso, e aí, se nós formos aplicar o processo civil assim de imediato, podemos trazer prejuízos incomensuráveis para o trabalhador. A vantagem é que, num processo de trabalho, pela simplicidade, alguns advogados levantam a preliminar de incompetência relativa, quando deveria oferecer exceção. Mas, como isso facilita para o trabalhador e um juiz declara a ilegalidade desse procedimento? Em outras palavras, a incompetência relativa, tradicionalmente, se arguia por exceção. O novo CPC diz que ela tem que ser levantada como preliminar da contestação. Isso traz problemas no fluxo do processo, no procedimento. Mas, eu penso que não há omissão na CLT e o juiz do trabalho deve estar muito atento para evitar, como eu disse, o impedimento do trabalhador ter acesso à justiça. Então, defendemos, a interpretação do artigo 651 da CLT e do artigo 799 parágrafo 2 da CLT conforme o artigo 5º da Constituição. Eu tenho feito isso nos acordos em que o senhor relatou lá no TRT do Espírito Santo, no sentido de abrir o gargalo para o trabalhador para ele promover a ação, ajuizar a ação no local de sua conveniência, porque aí estará mais fácil que o juiz possa prestar a jurisdição sem que ele fique inibido de buscar o Poder Judiciário. Muito bem? Agora, vamos fazer aqui uma outra perguntinha, vamos ver uma outra perguntinha que está no pé para a gente poder desenvolver? Vamos colocar outra pergunta? O novo CPC alterará o sistema de competência territorial nas ações coletivas propostas na Justiça do Trabalho? Essa pergunta também, ela é bem importante e pode trazer desdobramentos também, assim, totalmente distintos do que até então ocorre. E por que isso acontece? Pelo seguinte, a competência em matéria de ação civil pública recebeu um tratamento diferenciado do legislador. Quando se está diante de ação civil pública, diz o artigo segundo da lei 7347, repetindo, lei 7347 de 85, a chamada lei da ação civil pública, o juiz competente é o juiz do local do dano que terá competência funcional para dirimir a demanda. Em outras palavras, o legislador uniu dois critérios de competência territorial e competência funcional para impedir o foro de eleição, para impedir que as partes dispõem de maneira diversa sobre o juiz competente para julgar a causa. Vale dizer, a lei da ação civil pública, preocupada com essas demandas de massa, estabeleceu o foro do local do dano, cujo juiz daquela comarca ou juiz daquela vara do trabalho tem competência territorial e funcional, portanto, é uma competência de natureza absoluta, inderrogável, pela vontade das partes, para julgar a ação civil pública. Desta forma, nós temos aí algumas questões muito importantes. muito importantes. Por quê? Porque o novo CPC, ele previa um incidente de coletização de demandas, só que a presidenta da República vetou esses artigos que previam a coletização de demandas. Um dos paradoxos no Brasil, na época que a gente está precisando a coletização como forma de diminuir a quantidade enorme de processos e o processo civil era moderno, era pós-moderno a respeito disso, houve um veto presidencial que foi mantido pelo Congresso, pasmem, no sentido de não permitir que uma ação individual, o juiz verificando que ela teria repercussões e outras ações, transformasse essa ação em coletiva e mandasse o réu se defender coletivamente. esse dispositivo do CPC foi vetado, vetado. Mas, ainda bem que nós temos a ação civil pública já de antes. E o que eu estou trabalhando aqui com a ação civil pública e com a possibilidade de qualquer pessoa noticiar o fato ao Ministério Público por força do artigo 7º da lei da ação civil pública e qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá noticiar o fato ao Ministério Público quando verificar lesão a direitos meto-individuais que justifiquem a ação civil pública. Ou seja, quando eu venho as lesões coletivas, trabalho escravo, trabalho degradante, assédio moral, assédio sexual, todas essas questões, a improbidade da iniciativa ensejam ações coletivas. Macro lesões, empregador reiteradamente não cumpre as obrigações, tudo isso enseja ações coletivas. Então, percebam que a ação coletiva é um instrumento efetivo para solucionar essas questões de massa. O novo CPC, como eu disse, previa o incidente de qualificação da demanda, mas ele foi vetado. Mas, de qualquer maneira, temos aí a lei da ação civil pública, o Código de Defesa do Consumidor, que podem cumprir esse serviço à sociedade brasileira, no sentido de diminuir as demandas individuais e dar um tratamento igualitário às pessoas que estejam na mesma situação. Ora, se a tônica do momento é processos repetitivos, uniformização de jurisprudência, por que nós não estimularmos a coletivização da demanda no primeiro grau? Estimularmos, já que a lei estimula essas ações coletivas. Eu sou muito reticente, sou muito, vamos dizer assim, precavido e desconfiado com esse novo modelo que está aí de demandas repetitivas, recursos repetitivos, porque nós sabemos que essas demandas vão ser adotadas em processos logo quando eles já estão no final, quando já houve recursos, já estão lá nos tribunais superiores. Quando, na verdade, nós deveríamos criar esse debate desde o primeiro grau, oxigenando o debate, democratizando o debate. E as decisões que vêm de cima para baixo, muitas vezes, podem conter erros muito sérios e ficam, ao invés de pacificar o conflito, pode extinguir o processo, mas vai aumentar o conflito e eu tenho muita preocupação com isso. Bom, eu também gostaria de mencionar um fato aqui importante com relação aos processos coletivos. É que nós precisamos de uma cultura nova, de uma sociedade de massa como a gente está vivendo, para estimular as demandas coletivas, porque elas podem realmente questionar uma série de problemas, de lesões, de macro-lesões aos direitos fundamentais dos trabalhadores. Mas, o novo processo civil, com esse veto que ele recebeu, pouco fará a esse respeito, ele vai ficar omisso a respeito dessas demandas de massa, então é preciso ficar atento no processo do trabalho, porque a lógica do processo coletivo é da lei da ação de rio pública e do Código de Defesa do Consumidor, que são aplicadas na justiça do trabalho, para a alegria de nós e para a tristeza dos macro-lesadores dos direitos fundamentais. Então, eu penso que dessa forma nós poderíamos avançar bastante e criarmos uma nova cultura voltada para a efetivação dos direitos fundamentais. Um outro tema que também não poderia passar desapercebido nessa nossa aula é o papel dos sindicatos nas ações coletivas. Infelizmente, o que a gente tem assistido é que quem promove essas ações coletivas é o Ministério Público do Trabalho na Justiça do Trabalho. Os sindicatos, lamentavelmente, não promovem essas ações. É muito raro, eu já fiz uma pesquisa sobre isso, a cada 100 ações coletivas na Justiça do Trabalho, os sindicatos promovem duas, três ou quatro. O resto, maciçamente, é o Ministério Público do Trabalho. E o mais grave é que o Ministério Público do Trabalho tenha ajuizado a ação contra os sindicatos, porque os sindicatos, por meio de acordos e convenções coletivas, estão celebrando acordos e convenções coletivas para piorar as condições dos trabalhadores. Isso é algo, assim, que nós estamos vendo com muita preocupação. Os sindicatos utilizando negociações coletivas para flexibilizar em prejuízo, em péjus, os direitos fundamentais sociais dos trabalhadores. Nesse caso, o Ministério Público do Trabalho tem atuado, lá no meu estado, por exemplo, para questionar a validade de cláusulas de acordos e convenções coletivas que estabelecem jornadas, por exemplo, de 12 horas por 12, jornadas de 18 por 5, essas jornadas que são totalmente aleatórias, jornadas flexíveis. O trabalhador trabalha na semana 6 horas de manhã, na outra semana 6 horas da tarde, na outra semana 6 horas da noite, no outro dia 6 horas de madrugada, não tem controle do seu relógio biológico, isso lhe traz muitos problemas porque ele não consegue ter uma vida sadia, está muito sujeito a doenças, questões realmente vinculadas ao meio ambiente do trabalho, porque essa oscilação muito grande do relógio biológico traz doenças sérias para o trabalhador, doenças não só físicas, mas doenças psicossomáticas que são depois, mais tarde, ele vai pagar um preço muito caro com isso. eu diria que precisamos de sindicatos que realmente se capacitem nessas ações coletivas, que não se limitem a ajuizar a ação pedindo apenas adicional de insalubridade ou adicional de hora eça ou adicional de periculosidade. O papel dos sindicatos deve ser a defesa do meio ambiente do trabalho, ou seja, é preferível que o sindicato atue para o empregador reduzir ou eliminar o agente nocivo causador da insalubridade ou da periculosidade. Não adianta entrar com a ação apenas pedindo para pagar os adicionais. É como se a gente estivesse comprando a vida ou a saúde dos trabalhadores. Temos que mudar essa cultura, principalmente com as ações coletivas que podem dar uma repercussão e um, vamos dizer assim, uma resposta à altura para preservar os direitos fundamentais sociais dos trabalhadores. Esse é um dado importante que nós temos que destacar na nossa vida profissional, a experiência que a gente vai adquirindo para que o próprio judiciário, as academias, enfim, eduquem, eduquem os dirigentes sindicais, eduquem os advogados dos sindicatos para descobrirem o desvendário ou se conscientizar da importância das ações coletivas e que eles são os principais atores nessa tarefa. O Ministério Público não é onipotente nem onipresente, são poucos os membros do Ministério Público, não dão conta de tudo isso e, certamente, as ações coletivas poderão contribuir para uma nova cultura dentro da justiça do trabalho e dentro das relações de trabalho. Porque, ao invés de se pensar apenas na visão monetista, pensa-se na saúde como um todo, no bem-estar, em trabalhos saudáveis, em trabalhos longe. Trabalho saudável é um trabalho decente, longe de exploração, longe de assédio, longe de violações sistematizadas aos direitos fundamentais. E, com isso, penso que a justiça do trabalho cumprirá um papel muito mais relevante porque vai atuar muito mais num plano coletivo de inclusão social, de democratização das suas decisões. por isso que eu sou defensor da coletização do processo também e, principalmente, na justiça do trabalho. Percebo, também, que a questão de competência da justiça do trabalho deve ser analisada com a visão voltada para o acesso à justiça. Não devemos ficar interpretando a Constituição para impedir, realmente, o acesso a quem bate a porta da justiça sedento por justiça. Então, é preciso nós mudarmos a cultura também dos nossos juízes, dos nossos advogados e podemos também estimular os meios alternativos de solução. Precisamos treinar desde a academia uma cultura nova para a solução de conflitos independentemente de levarmos essas demandas aos judiciários. e, para isso, nós temos que mudar a cultura do próprio curso de Direito, porque os cursos de Direito, por incrível que pareça, treinam soldados para ir para a guerra. Cada pessoa quer entrar com a ação. Somos 110 milhões de processos, cada processo com duas pessoas temos 220 milhões de litigantes no Brasil, o que não faz sentido. É uma epidemia processual. Nós temos que ter o cuidado de evitar, sempre que possível, por meios alternativos, capacitação permanente na sala de aula, nas instituições de ensino, para que o direito também pode, o direito pode ser solucionado, os conflitos, por vias alternativas. E, para isso, as pessoas têm que ter confiança nos advogados. em muitos países, os conflitos são resolvidos dentro dos escritórios dos advogados. Mas, para isso, os advogados têm que ter credibilidade perante a opinião pública. As pessoas vão muito ao judiciário porque, certamente, não confiam nos pareceres, nas consultorias dos advogados. É preciso mudar, portanto, a cultura no seio da advocacia. Também é preciso estimular os professores, as práticas, os núcleos de práticas nas universidades para melhorar essa ideia de composição, de mediação, porque são meios eficazes em que as pessoas, elas mesmo, se emancipam. As pessoas conseguem descobrir os caminhos para solucionar os conflitos antes mesmo que eles ocorram. E, mais do que isso, acesso à justiça é o acesso a uma ordem justa. Por meio desse modelo, as pessoas começam a entender como o sistema funciona e como você se dirige perante as autoridades, perante os sindicatos, as associações, a defensoria pública, que são funções essenciais à justiça. E devem atuar não só no plano judicial, mas também no plano extrajudicial. Desestimulando as demandas temerárias, estimulando a autocomposição naquilo que for possível. E, para isso, é preciso muito estudo, muita técnica para entender esses problemas da sociedade brasileira e compreender que, por meio do processo, o processo deve ser um meio para compor conflitos e não para acirrar os conflitos. Porque, no Brasil, infelizmente, com recursos que podem ir até o Supremo Tribunal Federal, na justiça trabalha, inclusive, é uma justiça que tem três instâncias, que pode ter uma quarta instância se a matéria for constitucional e o processo demorar 10, 15 anos para ser solucionado completamente. Isso realmente não é justiça, pode ser chamado de tudo, mas não é justiça, porque é injustiça manifesta. O processo tardio, já dizia o Barbosa há muito tempo, é injustiça manifesta. Então, toda a preocupação de quem lida com o processo, com competência, com jurisdição, com atribuição do Poder Judiciário, é realmente serenidade e segurança promover a paz por meio do processo. E aí, nós já podemos fazer a síntese aqui, um resuminho dessa quinta aula. Então, gente, trabalhar com esses temas de competência, jurisdição, no campo do processo civil, no campo do processo trabalho, podem ser bem importantes para a gente melhorar aquilo que a gente chama de serviço da justiça, ou seja, a prestação judicial justa, que realmente implique na pacificação dos conflitos no campo das relações de trabalho. E por isso, assim, nós vimos esse curso aqui, foi muito importante, se não foi para você, para mim foi, porque eu adorei, porque eu estou aqui falando sobre um tema que é muito bom no dia a dia, eu tenho trabalhado com isso na academia e no meu serviço lá no tribunal, vimos a distinção entre jurisdição e competência, trabalhamos com a jurisdição civil, a jurisdição trabalhista, a jurisdição individual, normativa, meta individual, vimos como é importante fazer essa distinção, também vimos que a competência da justiça do trabalho foi extremamente ampliada, a competência material, a competência razão das pessoas, a competência normativa, a competência executória, todos esses temas que estão vinculados à questão do acesso à justiça, à distribuição da jurisdição por meio de competências dos juízes e tribunais, estimulam a compreender o sistema como um todo e facilitam a atuação do professor, do aluno, do advogado, do membro do Ministério Público, do juiz, enfim, da sociedade, de maneira a fazer com que o processo seja realmente um instrumento de participação dos conflitos. E, especificamente, agora, neste último tema, nós trouxemos as discussões mais importantes sobre competência que surgirão com o advento do novo Código de Processo Civil. Esse novo Código de Processo Civil, como nós já vimos, ele vai trazer questões sobre a forma de questionar a competência em razão do lugar, como que vai se estabelecer, por exemplo, o modelo, o procedimento, no caso, do juiz incompetente que despacha no processo. Nós vamos ter uma série de questões importantes com esse novo CPC, mas é preciso ficar atento que nós não podemos pensar no novo CPC como um modismo. Ele tem que ser um instrumento realmente que venha complementar a Série T e a legislação processual trabalhista para melhorar a prestação institucional, melhorar o serviço público da justiça. E, para isso, meus queridos e queridas telespectadores, eu estou aberto à discussão, eu tenho escrito muito sobre isso nos meus livros, eu tenho um site, é um site lá onde eu coloco meus temas, minhas palestras, minhas falas, meus livros, carloshenriquebezaleite.com e ficarei muito honrado com a sua visita lá nesse site, porque lá eu trago dicas de concurso, ensaios, propostas, alguns artigos que eu escrevo, transcrevo, enfim, é um site de acesso gratuito, todo mundo pode acessar e pode criticar, lá tem canal para quem quiser reclamar, fazer sugestão, eu ficarei muito feliz nesse contato virtual com todos vocês. e eu tenho que agradecer aqui à TV Justiça ao programa Saber Direito e reconhecer a importância que esse programa tem na sociedade brasileira, ele tem que ser cada vez mais divulgado, eu já vou fazer questão de divulgar isso nas minhas redes sociais, junto aos meus alunos, nas palestras, que eu sou tipo o Luiz Gonzaga das Letras do Direito, minha vida é andar por esse país discutindo minimas utilidades do direito do processo, do trabalho, do processo civil, então eu tenho tido esse dever que é uma missão de compartilhar e socializar o conhecimento. Tem um provérbio que diz o seguinte, o conhecimento é aquilo que quanto mais a gente divide, mais você aumenta e com isso eu me dou por feliz, estou muito satisfeito e me coloco à sua disposição para o próximo encontro, se Deus quiser. Um grande abraço, muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e-mail.stf.jus.br